Bem-vindos ao Quartel General Robô! Eu construí o Quartel General Robô só pra você, Blaze. Pra ter um lugar onde treinar seus novos poderes robô. Tem uma parede de escalada, uma tirolesa, e até um labirinto de lasers. Puxa, isso é demais! Obrigado, Gabi! De nada, Blaze. Vai em frente! Pode testar. É! Está na hora de treinar! Uau! Que legal, RoboPlace! Ei, o que é isso, Gabi? Esse é o computador do Quartel General. Ele nos permite ver as coisas no mundo todo. Como? Gorilas na selfa. Peixes tropicais no oceano. E até uma coelhinha brincando naquela geleira. Olá, coelhinha. O que está fazendo? Não foi! Eu só estou fazendo bolas de neve, viu? Olha quantas eu fiz até agora. Uau! Bom trabalho, coelhinha. Obrigada. Sabia outro truque pra fazer bolas de neve? É só ficar rolando elas na neve de novo e de novo e... Tem as calotas. Toma cuidado, coelhinha. A geleira está se quebrando. Ah! Ah-oh! Eu tenho que sair daqui. Ah-oh! Minha sala se bebe. Ah! 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 Isso não é bom. Ah! Ai, não. A coelhinha está sozinha naquele pedaço de gelo flutuante. Bom, então nós temos que chegar naquela geleira e resgatar ela. Mas como, Blaze? Eu posso levar a gente lá. Com o meu super poder robô, nada vai ficar no nosso caminho. É! Vamos nessa! Aguente aí, coelhinha. A ajuda está a caminho. Porque agora é hora do poder... PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! Projetos de alto nível. A tecnologia é demais. Processamento incrível. Temos circuitos sensacionais. Já chegou a hora. Chegou! E sem mais demora, que é bom trabalhar. PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! Ali está a coelhinha. Vocês chegaram! Eu sabia que iam conseguir. Eu sabia. E aí eu continuei sabendo. E eu soube de novo. De novo. Ei, coelhinha! Tenha cuidado! Eu acho que a coelhinha não vai aguentar muito tempo. Então temos que chegar até ela super rápido. Nós precisamos da super velocidade. Para nos dar super velocidade, digam... PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! PODER ROBÔS! Eu te peguei, coelhinha! Agora se segure! Você conseguiu, Blaze! Você está em segurança agora, coelhinha. Não! Obrigada, 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 obrigada! E olha, coelhinha. Você ainda tem todas as bolas de neve. Que bom! Agora podemos fazer a minha coisa favorita no mundo todo. O que é? Guerra de neve! Alguém aí disse guerra de neve? Espera a gente!